Chega de palhaçada! Mais agora, as seis estrelas do programa E nós vamos chamar os... vamos chamar os maridos Onde é que estão os maridos? Pode entrar os dois maridos que... Porque os campeões estão na plateia, né? Os campeões já ganharam até agora 36.330 cruzados Muito bem, senhor Guilherme Seu Salatiel Todo mundo que casa tem risco Porque tem que enfrentar o custo de vida Não tem que enfrentar? Tem que andar de automóvel nesse trânsito engarrafado Para poder sustentar a família Então tem risco E tem também um outro risco Pode trazer o par de riscos Então os casados têm risco Tem risco de ser chifrudo Tem risco Quem não tem risco, queridos amigos? Nunca pensei que eu ia ficar assim o dia Por isso falei pro padre, padre Para o casamento Porque eu disse da Vanderlei Ele não parou Vem cá o toro Toro Salatiel, por favor Vem comigo que você vai ganhar Uma vaca boa Vem, toreira A vontade Atenção, 60 segundos Tempo Para a sua esquerda Depressa Para a frente Para a frente Vem, vem, vem Vem Corre Ando lando Rápido Para cá Para a sua direita Para a sua direita Para a frente Para a frente Para a frente Pode Vai mais para a frente Mais, mais, mais Para a sua direita Direita, direita Para a frente Chegou Pode Para baixo Para baixo Para baixo Esquerda 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 Para trás Para trás Para trás Para a sua esquerda Vem, esquerda 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 Vai para a sua Vem, vira para cá Para a frente 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 pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra direita. Tempo esgotado, esse toreiro não é de nada, né, do nada. Agora o outro toreiro. Vamos pro outro touro, Guilherme. Esse toreiro só ganhou 10 mil cruzado. Só ganhou 10 mil. Por favor, vem cá, touro, Guilherme, vice-presidente da segunda rede do Brasil. Vê se o Guilherme, vê se o Roberto Marinho faz isso, vem. Vê se o Guilherme, vê se o Guilherme, vai, atenção. Tempo! Ah, esquerda, esquerda. Frente, 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 direita, 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 frente, 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 vai embora. Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Pra baixo Pra baixo, pra baixo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai fora, vai Pra baixo, pra baixo Aí, pra baixo Pra baixo Aí, aí, aí Vai, vai, vai Que beijo de dele Que não disse Que vai Vai, 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 vai Coitadinho Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí, aí Tempo esgotado Olha a posição do vice-presidente Olha a posição do vice-presidente É brega A TVS é brega Não tem jeito O vice-presidente vira touro Ó, detrás Seis estrelas Onde é que já se viu Vão Você, touro Touro Salatiel Você está uma toureira Mas não é boa toureira Dez mil cruzadas só Perdeu a brincadeira Touro Guilherme Você ganhou Sessenta, né Sem bola, né Por você Um domingo Em la tarde Olha, pode deixar Mas aqui Quem foi o melhor touro Deixa eu ver Você pudorou quantas bolas Só uma Só uma Dez mil cruzados Ganhou quanto no jogo Na primeira parte Ganhou parece que tinha ganho na primeira parte É cinco mil oitocentos e cinquenta Por enquanto está com quinze mil oitocentos e cinquenta Só por enquanto Só o diretor da dubladora do SBT Está com quinze mil oitocentos e cinquenta Você estourou quantas bolas Deixa eu ver O vice-presidente do SBT Tem uma bola Duas bolas Três bolas Quatro bolas Cinco bolas São cinquenta mil Já tinha ganho na primeira parte do jogo Parece que vinte mil duzentos e oitenta Está com setenta mil duzentos e oitenta Setenta mil Duzentos e oitenta Vai lá para a mesa Leva as suas bolas Setenta mil duzentos e oitenta Mais do seu salário Está bom Vai lá para a mesa Vai lá para a mesa Do Tira Ou deixa Vai para lá E aqui no palco Ficamos nós Como nós não queremos nenhum Ninguém chateado no programa Vem cá minha senhora A senhora Vem para cá Qual é o Atrás de mim Vila Vileira Música de novo Passando Agora saindo de seda Saindo de seda Vai sete Eu chegando do jogo e ela chegou lá fora Pronto Zona Rosa Tchau 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 Tchau